Olá, começamos agora mais uma aula de resolução de questões para o concurso de Taubaté, para a Guarda Civil Municipal da cidade de Taubaté, aqui no estado de São Paulo. Nessa aula a gente vai resolver questões que foram aplicadas pela Banca Avança SP, abordando a disciplina de língua portuguesa, de português, como forma de preparação para esse concurso da Guarda Municipal de Taubaté. E aqui, essa primeira questão que a gente vai resolver, acabou de ser aplicada, foi aplicada no mês de setembro, agora de 2024, para a Prefeitura de Pedreira, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Municipal pela Banca Avança SP. E diz o seguinte, que dentre as palavras a seguir, é paroxítona apenas. Então, a gente vai procurar dentre as alternativas aquela palavra que é paroxítona. letra A, fuzil, letra B, ápice, letra C, elemental, letra D, axioma e letra E, política. Então, a gente vai procurar dentre as alternativas aquela que apresenta uma palavra paroxítona. Uma palavra paroxítona é aquela que apresenta a sua sílaba tônica na penúltima sílaba. Então, para ser paroxítona, a palavra tem que ter como sílaba tônica a sua penúltima sílaba. E a gente vai procurar aqui a resposta, a gente vai verificar a resposta na nossa apostila de questões. Eu tenho uma apostila de questões comentadas e gabaritadas, só com questões da Banca Avança SP aplicadas recentemente para os cargos de guardas municipais, para você ver como que cai esse assunto, como que a Banca Avança SP cobre a cada assunto, e realizar uma preparação nos moldes da sua prova. E aqui, a gente tem a questão número 9, e aí na próxima página você vai ter a resolução. Então, primeiro você resolve, depois confere a resolução na página seguinte. Aqui diz que vamos analisar a tonicidade de cada palavra para identificar qual é a paroxítona, ou seja, quando a sílaba tônica é a penúltima. E aí, letra A, fuzil. Fuzil está errada porque a sílaba tônica é a última, é o zil, e, portanto, se trata de uma oxítona e não de uma paroxítona, que a sílaba tônica é a penúltima. Então, é oxítona porque a sílaba tônica é a última, a gente elimina. Letra B, ápice. A sílaba tônica, pessoal, está aqui no acento agudo. Então, você tem o seguinte, a separação silábica ficaria assim, sendo que a sílaba tônica é a antepenúltima, e, portanto, se trata de uma proparoxítona e não de uma paroxítona, e, portanto, não é a resposta que a gente está procurando. Letra C, elemental. A sílaba tônica, a gente vai ver aqui na nossa apostila, aqui na letra C, que elemental é uma palavra oxítona, pois a sílaba tônica é a última, é o tal, e, portanto, a gente elimina também a letra C. Letra D, axioma. Vamos ver aqui a separação de sílabas da palavra axioma. E aqui, a sílaba tônica está aqui no O, pessoal. Então, é a penúltima. Se trata da penúltima... A penúltima sílaba da palavra axioma é a tônica, e, portanto, é a alternativa correta para a nossa questão. Se trata de uma paroxítona. Letra E, política. Aqui, o acento está no Li, e, portanto, essa é a sílaba tônica. E aí, então, se trata de uma proparoxítona, porque o Li é a antepenúltima sílaba, e se trata de uma proparoxítona, e, portanto, não é a resposta. Então, o gabarito para a nossa questão é a letra D de dado. Conferindo na nossa apostila, a gente tem aqui que, portanto, a alternativa correta que traz uma paroxítona é a letra D, axioma. Aqui está no canto inferior direito também. Portanto, questão número 1, alternativa D. Essa apostila que eu usei para resolver essas questões, pessoal, é uma apostila de questões comentadas e gabaritadas, somente com questões da Banca Avança SP para o concurso da Guarda Municipal de Taubaté. As questões abordam língua portuguesa, matemática, noções de informática e também conhecimentos específicos. São 165 questões comentadas e gabaritadas. Essa apostila está disponível no formato digital em PDF e o link para que você possa adquirir eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo, onde você pode acessar e realizar sua preparação com questões nos moldes que você encontrará no dia da sua prova. Passamos para a questão número 2 agora. É uma questão aplicada para a Prefeitura de Valinhos, também agora no ano de 2024, para o cargo de GCM de Guarda Civil Municipal. E aqui dizia o seguinte, que analise as sequências de palavras a seguir e assinale a alternativa em que as palavras dadas se classifiquem quanto à tonicidade em proparoxítona, oxítona, paroxítona e oxítona, respectivamente. Então, a alternativa, pessoal, tem que ter essa sequência aqui. Proparoxítona, oxítona, paroxítona e oxítona. As palavras que estão nas alternativas têm que se classificar respectivamente nessa ordem aqui. E aqui, antes de passarmos diretamente para a análise das alternativas, eu quero informar aqui vocês quanto à classificação da tonicidade da palavra. Proparoxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, exemplo aqui de gramática, porque aqui a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Então, gramática é uma proparoxítona, porque é a antepenúltima sílaba, que é a tônica. As palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui o exemplo de lápis, a penúltima sílaba, e, portanto, se trata de uma paroxítona. E aqui, pessoal, a palavra café, a última sílaba é a tônica, que é a sílaba que está acentuada. Então, a sílaba tônica é a última, no exemplo aqui da palavra café, e, portanto, se trata de uma oxítona. A sílaba tônica é a última. E aí, sabendo disso, a gente pode voltar e analisar as alternativas. E aí, vamos analisar cada alternativa. Letra A. Funilaria tem que ser proparoxítona, porque é a primeira e tem que ser respectivamente na ordem. Funilaria não é proparoxítona. A sílaba tônica está aqui, no lá. Funilaria. A sílaba tônica é o lá, e, portanto, é uma palavra que tem a sílaba tônica como a penúltima, e, portanto, tem uma paroxítona, e aí já dá errado, já não está na sequência correta, respectivamente, portanto, a gente elimina a letra A. Letra B. Espetáculo. A sílaba tônica está aqui, no TÁ. Então, é a antepenúltima sílaba. Até aí está correto. É uma proparoxítona. Letra B. Comédia. A sílaba tônica está aqui, no MÉ, porque é a sílaba acentuada. acentuada. E aí, como a sílaba tônica é o MÉ, e se trata da penúltima sílaba, se trata de uma paroxítona. E a gente quer, como a segunda palavra, uma oxítona. Então, aí já dá errado, a gente já elimina também. Para lá, para a lelepípedo, pessoal, tem como sílaba tônica que o PIO. E aí, se trata de uma proparoxítona. Tem como sílaba tônica a sua antepenúltima sílaba. Então, está correto. Viril, a gente tem aqui como segunda opção. E viril, pessoal, a gente vê aqui que viril se trata de uma oxítona. Viril, uril, está correto. Como a gente pode ver aqui, se trata de uma oxítona. Então, até aí, segue a nossa sequência. Aqui, na nossa apostila, é a questão número 17. E aqui, como a gente pode ver, que viril segue a nossa sequência. Viril é uma oxítona, tem como sílaba tônica a última sílaba. Vamos continuar. Fracasso. A palavra fracasso, pessoal, é uma paroxítona. Correto. Uma paroxítona tem sua sílaba tônica como a sua penúltima, o K, de fracasso. E amor é uma oxítona. Amor, a sílaba tônica, é o amor. A separação silábica de amor é assim, ó. E aí, a sua sílaba tônica é a última e, portanto, se trata de uma oxítona. Então, a letra C, pessoal, seguiu corretamente a ordem. Trouxe uma proparoxítona, uma oxítona, uma paroxítona e uma oxítona novamente. Então, a letra C está correta. A sequência correta está na letra C. As demais estão erradas, pessoal. A letra D traz o erro, vamos identificar aqui, logo no começo, né? Diagrama é uma paroxítona, né? Tem o grã e aí já desencadeia toda a sequência, né? Porque a sequência começa com a com a proparoxítona e aqui se trata de uma paroxítona e, portanto, a gente elimina a letra D. e dádiva começa com a proparoxítona, né? Com a sílaba tônica antiperústima, até aí está correto. Só que K aqui, depois, é uma paroxítona e não uma oxítona como pede lá a sequência, né? Que a segunda tem que ser oxítona. É uma paroxítona com a sílaba tônica aqui, ó, no K. E, portanto, a sequência já se... já fica incorreta aqui, e, portanto, a alternativa correta é mesmo a letra C de casa. E aqui, na nossa questão, todas as palavras são explicadas, né? Quanto à sua tonicidade, e aqui trago a letra C como a alternativa correta. E aqui embaixo eu ainda faço uma conclusão dizendo que, portanto, a alternativa correta é a letra C. Paralelepípedo, viril, fracasso e amor é a sequência correta que pediu o enunciado. Questão número 2, alternativa C. E aí a gente passa para a questão número 3 da aula de hoje. A questão número 3, pessoal, diz o seguinte, que a palavra que apresenta a grafia incorreta é... E aí a gente tem letra A, discernimento, letra B, perspicácia, perispicácia, letra C, desparate, letra D, desvario, e letra E, exaurido. Então, a palavra que apresenta a grafia incorreta, a gente vai procurar, aquela que está escrita de forma incorreta, é a letra C, desparate. O correto seria, pessoal, disparate com I, e não com E. E, portanto, a letra C é a alternativa que apresenta a grafia incorreta e, portanto, é o gabarito da questão número 3. Questão número 4, pessoal, agora a gente vai analisar aqui. Diz que analise as sentenças a seguir e assinale a alternativa em que o termo em destaque poderia ser substituído pela palavra ignavo. E aí o termo em destaque vai estar em negrito. E aqui na letra A diz que o rapaz era sagaz e isso a deixava admirada. O rapaz era sagaz e isso a deixava admirada. sagaz é a palavra em destaque. E sagaz tem que substituir ignavo de forma correta. Vamos até a nossa apostila para ver se substitui mesmo. E aqui na nossa apostila, pessoal, é a questão número 19. Nessa página você terá a questão e na próxima página você terá a resolução. E aí a resolução diz o seguinte, que é que vamos analisar as sentenças a seguir e assinalar a alternativa em que o termo em destaque poderia ser substituído pela palavra ignavo. A letra A diz que o rapaz era sagaz e isso a deixava admirada. Sagaz significa astuto, inteligente, o oposto da palavra ignavo. Ignavo quer dizer uma pessoa que não trabalha, uma pessoa sem ação, uma pessoa inativa, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa covarde. Então, é o oposto. Então, não substitui corretamente. A gente elimina a letra A. Letra B. Os encontros ordinários continuavam a acontecer semanalmente, ordinários. A gente está aqui a palavra destacada. E aí, a letra B está errada porque ordinário significa comum, regular, não tem relação com a palavra ignavo. A gente elimina também. Letra C. A letra C diz o seguinte, que o garoto foi salvo ileso da tragédia. O garoto foi salvo ileso da tragédia. Ileso é a palavra destacada. Ileso significa sem ferimentos, não tem relação com ignavo, não pode ser substituído corretamente, essa substituição não pode ser feita. Letra D. É tão covarde que não serve para ser o mais fajuto vilão. Essa é a alternativa correta, pessoal, porque covarde pode ser substituído por ignavo porque são sinônimos. Ignavo é uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa sem ação, uma pessoa inativa, e é um sinônimo de covarde. portanto, a letra D está correta. É isso mesmo, pode ser substituído aqui. E a letra E diz que mostrou-se furioso com o resultado do julgamento, está errado também, furioso significa extremamente irritado, não tem relação com ignavo, e portanto, a alternativa correta, onde o termo em destaque, onde poderia ser substituído pela palavra ignavo, é letra D, é tão covarde que não serve para ser o mais fajuto vilão. Então, letra D é a alternativa correta para a nossa questão número 4. Passamos agora para a questão número 5, pessoal, uma questão muito legal, diz o seguinte, assinale a alternativa em que apresenta a classificação gramatical incorreta da palavra em destaque. Então, a gente vai procurar a classificação incorreta. Letra A, Aquele novo estilo de vida, aquele está sendo marcado, está sendo apontado aqui como um pronome demonstrativo. A palavra destacada Aquele está sendo apontada como um pronome demonstrativo. Vamos verificar aqui na nossa apostila de questões. E aqui a gente vai analisar incorreta, eu deixei aqui incorreta bem destacado para que você tenha esse costume de não confundir a correta com a incorreta. E aí a letra A está correta, porque aquele é um pronome demonstrativo. A palavra destacada Aquele é um pronome demonstrativo, então está correta, a gente está procurando a incorreta, a gente elimina a letra A, não é essa que a gente quer. Letra B, feliz em revê-lo. O Lô está destacado aqui como um pronome pessoal do caso oblico átono. E aí a gente vai ver que está correto também. O Lô, nesse caso, depois do verbo rever, é uma forma de pronome pessoal do caso oblico átono. Então, está correta também. A letra B, a gente elimina porque a gente quer incorreta. Letra C, que presente especial? Especial está sendo marcado aqui como um adjetivo. E aí a gente vai ver que está correto. Especial é um adjetivo, está correto mesmo. Então, a letra C, a gente elimina também. Letra D, diz que a garota que ganhou o concurso de beleza. A garota que ganhou o concurso de beleza. Conjunção integrante está sendo marcada aqui, está sendo classificado o que como uma conjunção integrante. A gente vai ver que está incorreto. O que nessa frase é um pronome relativo e não uma conjunção integrante. E, portanto, a letra D está incorreta. O que se trata de um pronome relativo e não de uma conjunção integrante. E, portanto, essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa correta. O gabarito da questão que a gente está procurando é incorreta. A letra D diz que o cardome saiu em busca de alimento. O cardome está sendo apontado como um substantivo coletivo. Está correto. É isso mesmo. O cardome é um substantivo coletivo para peixes e, portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra D. A alternativa que apresenta uma palavra com a classificação gramatical incorreta é a letra D e, portanto, é o gabarito da nossa questão. Assim como está lá na nossa apostila o gabarito letra D. Portanto, pessoal, a gente termina a aula de hoje onde a gente resolveu cinco questões aplicadas pela Banca Avança SP. Agora, questões agora de 2024 aplicadas pela Banca Avança SP para os cargos de guardas municipais para ajudar você na sua preparação. Para ajudar ainda mais, uma apostila com 165 questões comentadas e gabaritadas sobre todos os assuntos que foram pedidos no edital, questões devidamente selecionadas, cuidadosamente selecionadas nos moldes da sua prova. Está na nossa apostila de questões comentadas e gabaritadas no formato digital em PDF e você pode adquirir através dos links que estão na descrição ou também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima aula.